Não se assuste Não me ataque, compre comigo Com a maqueta é genial Pro lado do rock A grana não pinta Eu não canto só pro hobby E isso é um toque Eu também sou faminta Mercado anda negro O mercado tá caro O que eu quero é sossego Mercado anda negro Mercado anda negro O mercado tá caro Eu não quero emprego O que eu quero é trabalho E olha meu nego Eu sou muito sadia Mas não dá pra cantar De barriga vazia E olha meu nego Eu sou muito sadia Mas não dá pra cantar não De barriga vazia Não se assuste não Não se alarme assim Me vi vendendo um lanchinho legal Mas não me critique não Não me ataque, compre comigo Com a maqueta é genial Pro lado do rock A grana não pinta Eu não canto só pro hobby E isso é um toque Eu também sou faminta Eu também sou faminta Mercado anda negro O mercado tá caro O que eu quero é sossego Mercado anda negro Mercado anda negro O mercado tá caro Eu não quero emprego O que eu quero é trabalho O que eu quero é trabalho E olha meu nego Eu sou muito sadia Mas não dá pra cantar não De barriga vazia E olha meu nego Eu sou muito sadia Mas não dá pra cantar não De barriga vazia 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 De barriga vazia